Amor Selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Era no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinha que eu me sinto Tomador Da loucura Do desejo Desse amor Terá no cio Posso varejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer E sozinha que eu me sinto domador Da loucura do desejo desse amor Da loucura do desejo desse amor E sozinha que eu me sinto domador E sozinha que eu me sinto domador E sozinha que eu me sinto domador E sozinha que eu me sinto domador